Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje estamos aqui para ver um novo modo do Insane pra ganhar skins de CSGO. Vamos que vamos, clã! Eu tô muito curioso pra ver como funciona esse modo, a galera da live que me avisou que já tá funcionando esse modo. E outra coisa, os withdrawals do Insane, as retiradas, voltaram a funcionar perfeitamente. Glória a Deus! Então, graças a Deus acabou esse problema de retirada, e voltamos aqui com os vídeos do Insane no canal. Estou aqui eu com mil dólares, que eu coloquei aqui mil dólares pra gente brincar, dez skins de cem dólares pra brincar nesse modo de jogo. Mano, ele é um tanto quanto diferente. Bom, eu vou colocar aqui como teste, eu tô com uma skin de cem dólares aqui, e eu vou escolher aonde que eu quero ir. Eu quero ir no set, entrei no set. Se o set não despencar, dá bom. Aí, o set não despencou, e a gente pode tirar esses cem dólares agora, retirando cento e cinquenta. E eu tenho cinco vezes pra esquipar. Se eu quiser tirar esses cento e cinquenta, eu posso tirar agora. Eu vou no dois, entrei no dois. Entrei no dois com tudo, com cento e cinquenta. Deu bom de novo. O cento e cinquenta já virou cento e oitenta. E eu posso pegar agora, ou eu posso falar, porra, agora eu não quero jogar não. Se eu não quiser jogar não, eu posso pular. Só que eu só posso pular cinco vezes. Se eu pular mais de cinco vezes, ele cancela a aposta. No caso, ele vai tirar esses cento e oitenta e seis pra você, entendeu? Entrei no um. Deu bom de novo. Mano, eu posso pegar duzentos e trinta e três. Ou eu posso esquipar agora. Caralho, velho. Essa grana pode chegar até mil duzentos e setenta e nove, velho. Vou no três de novo. Ai, meu Deus. Ai! Ai, não, caímos, perdemos. Puta merda, velho. É praticamente cinquenta por cento de chance em cada vez, velho. Mano, eu vou entrar no oito. Oito. Vamos. E lembrando, rapaziada, quem quiser entrar aqui no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado. Depois... Ah, já caímos. Depois que você entrar no Insane, clica aqui em recarregar e usa o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O pra você ter cem por cento de bônus no seu primeiro depósito. E se você quiser depositar mais vezes, você usa o cupom SAULO30 em todos os seus depósitos que ele te dá trinta por cento. Cupom SAULO te dá cem por cento no primeiro. A partir dos outros, começa a usar o cupom SAULO30 que você ganha trinta por cento em todos. Ah, e outra coisa, tem como depositar agora aqui por vários métodos brasileiros, como por exemplo, PIX, Paga Aqui, Boleto, Multibanco. Vamos entrar de novo aqui? Agora eu vou entrar no dois. Ai, meu Deus do céu. Então, o link do Insane tá no comentário fixado. Deu bom? Sem eu posso pegar agora cento e vinte e quatro. Mas eu vou continuar no dois, velho. Eu vou no dois até. E eu só paro com mil dólar. Vou fazer cem dólar. Mano, eu vou junto com quatro. Eu e quatro. A galera tá entrando também aqui, ó. Tem mais um aqui entrando com o S-A-U-L-O. Uh, deu bom. Eu já posso pegar cento e cinquenta agora direto. Mas eu vou de novo. Eu vou no quatro de novo. Ih, o cara foi no um. Não, eu vou no quatro. Eu vou no quatro. Boa! Eu posso tirar cento e vinte e seis agora. Quatro de novo! Uai, meu Deus! Quatro de novo! Uh! Posso tirar duzentos e trinta e três. Duzentos e trinta e três. Quatro de novo, irmão. Mano, deram uma cala que legal no chat. Vamos fazendo assim, ó. A gente vai entrar no um. Aí depois a gente vai no dois. Aí depois a gente vai no três. Aí depois a gente vai no quatro. Depois a gente vai no cinco. Depois a gente vai no seis. Depois a gente vai no sete. Depois a gente vai no oito. Será que dá certo uma sequência dessa? God. Primeira etapa God. Agora a gente vai no dois. Só que, manos, o jeito certo de brincar aqui é ganhou uma, retira. 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 Mano, é muito difícil perder na primeira, entendeu? Perder depois começa a ficar fácil. Perder na primeira é meio dificinho. Agora a gente vai no três. Uh! Deu bom? Vamos no quatro agora. Mano, qual a chance de dar um, dois, três, quatro, cinco? Ai, meu Deus do céu. Vamos, agora no cinco. Agora no cinco, velho. Tu vai cair na próxima. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Cinco. Ah! Jesus da puta. Velho, fica vendo o que eu vou fazer agora, irmão. Fica vendo o que eu vou fazer agora. Ah! Já parei, peraí, irmão. Será que dá pra postar uma cara em Bitfade? Dá. Velho, uma vitória. A gente já vai pra 2,7 mil e eu paro. Uma vitória. Eu só quero uma vitória. É? Quer brincar comigo, site? Quer brincar comigo? Então vamos brincar. Parei. Mano, eu acho que esse modo é bom de brincar desse jeito assim, velho. Tipo, ganhou um, tira. Aí, posso tirar 2,200, mas eu vou continuar. Para. Vou parar, vou parar. Já lucramos 500 dólares, se a gente for nessa teoria. Gatinho, você tá ligado? Não é uma perseguição, tá bom, gatinho? Não é uma perseguição. Estratégia de jogo. Caralho, velho. A gente ganhou 1,300. Safe? Safe? Eu tô recuperando toda a grana, velho. Bora, gatinho. Vamos, gatinho. Mais uma, mais uma. Hoje o seu lampar é de mim ficar. Caralho, God. Mano, recuperamos toda a grana. Recuperamos toda a grana, praticamente. Ih, não dá para apostar. Cheguei no limite. Chegamos no limite, velho. Vamos pegar 5 skins de mil, então. Caralho, gatinho. Você tá sortudo agora, mano. Chama, gatinho. Vem na calda do saulão, porra. Caralho, velho. O gatinho já tá na quinta dele. Na quinta. Ainda não crachou. Velho, eu vou de novo. Vamos no 2, gatinho. Vem com o saulão. Vem com o saulão. Vem com o saulão. Bora. É isso, gatinho. Chama. Chama. Vem no 7, gatinho. Vem no 7. Opa, tamo vivo, gatinho. Opa. Caralho, velho. Dá para parar com 1.8k de profit, velho. A gente colocou mil. Velho, eu vou entrar com 2k no 7, irmão. 2k no 7. Tirei 3. Cinquinho. Cinquinho. Vem. Opa. Porra. Mas deu profit de 47 doll só. Lucrei 10 doll nisso, começando com 10 centavos. Caralho, tu fez 10 doll começando com 10 centavos? Está de brincanagem com a minha cara, né? Não cai. Boa. Ufa. Caralho, tem como a gente tirar 2.700. Ai. Ai. Uh. Seis. Caralho, eu vou tirar 3. Caralho, tem como pegar 3.600, mano. Falta só 3 pra pumba. Uh. 4,5, velho. 4,5, velho. Parei. Parei. Caralho. Velho, eu ganhei um adesivo Reason Gaming Katowicz 2014 de 4.000 dólares. Eu não vou pegar esse adesivo porque, né, eu não quero esse adesivo. Mas dá para eu dar um swap nesse adesivo para qualquer uma dessas coisas. Deixa eu ver aqui o que dá para pegar de legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a Butterfly, mano. Eu vou pegar aquela Butterfly Doppler. Porque o resto... Ai, Salão, por que você vai deixar o resto aí? Porque eu vou abastecer minha lojinha com as skins daqui, entendeu? Vou pegar essa Butterfly Doppler e vou retirar ela para mim. E, mano, a gente conseguiu profitar. Até se você for ver no final das contas, a gente profitou nesse jogo novo. É claro, eu meti o louco para caralho, galera. O método safe para ganhar dinheiro aqui é apostando, tipo, uma vez, duas vezes e para. Tipo, não precisa ir até o 10, velho. Eu tentei... Tipo, se eu estivesse pegando para aprofitar mesmo, eu teria muito mais profit do que eu tive. Era só eu ter retirado ao invés de continuado, né? Eita, aqui chegou a Butterfly. Manos, ela veio nova de fábrica, vale 1.219 dólares. 1.219 dólares. Já vamos aceitar. Já vamos aceitar. E vamos lá para dentro do jogo. Lembrando, clã, se você gostou desse modo de jogo aqui no Insane e quer aproveitar que está no começo, entra aí agora mesmo no Insane, o link está no comentário fixado. Clique em recarregar e use o cupom SAULO se for a sua primeira vez no site. Se você já tiver depositado antes, use o cupom SAULO30, fechou? 5, 4, 3, 2, 1. E essa é a nova Butterflyzinha de Menino Saulo, irmão. Mano, papo 10. Eu curti demais essa faca. Olha que linda, irmão. Olha isso, papito. E fora que é Butterfly, né, velho? Butterfly é Butterfly e não tem como competir. Para mim, é a faca mais louca do CS. Mano, top demais. E é com essa faquinha linda que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.